Olha o Mimí, chegando em casa, olha o Mimí, você está passeando muito, não vai esquecer seus gatinhos não, é o Mimí, sua responsabilidade Lá dentro, entrando aí a residência dela e de Serginho Machado, Serginho Machado ali, o Mimí veio o Serginho, já vai pedir comida, Serginho Tia Bom senhoras e senhores, estamos mostrando para vocês aqui, tentando mostrar para vocês, observar aqui os fominhos, observa esses fominhos, eles estão aqui vizinhos da nossa residência, na casa do vizinho aqui, olhando para a gente, isso aqui está em cima do muro, da residência aqui de Serginho Machado Por que eles estão? Chegou outro, porque nós alimentamos os mesmos, quando pudemos, sempre que temos dinheiro para comprar o milho, nós compramos e colocamos comida lá Então, diziam que o animal, o pássaro, a ave, enfim, não tinha raciocínio, tinha apenas o instinto, que é o impulso natural de defesa, de procriação e por aí vai Mas ficou comprovado já, cientificamente, que eles raciociniam, eu sempre soube disso, como é que eles vão saber que eu moro aqui, nós moramos aqui, e que nós colocamos o milho, somos a pessoa que colocamos milho para eles Entendeu? E vem para cá, pedir milho, vamos mostrar aí para vocês, que o milho, vamos levar agora, acabamos de almoçar Gostamos do vídeo sobre o ferroaviário que vai jogar hoje, né? Hoje dia 16 de... 16 de janeiro de 2023, lá no PV, Presidente Vargas contra a equipe do Barbário É o campeonato cearense de futebol, a saciência deles, sombrio, observem aqui, sombrio, olha aqui, será que eles não sabem o que estão fazendo? Veja só essa turma, aí tem uma turma, outros tomando banho ali, já tem um flash ali, que eles estão tomando banho, que muita gente não sabe que ponto toma banho, né? Se tem pompos por aí, coloquem água, bacias d'água, para que eles estão tomando banho, olha aí, a turma está o dia aqui, nos esperando, para quê? Para comer, aqui ó, milho Vou levar agora, né? Enquanto não tiver dinheiro para comprar, milho para eles, tudo bem Recebe ali, aquelas duas cadelas, a mãe e filha, a leste, essa que está aqui, essa que tem mais branco, né? Pelo maior, e a outra, é a estrela que tem, rajada de amarelo, bem no meio, tem o pelo curto Mãe e filha, né? Pertescentes às nossas vizinhas aqui, então tá aí, ó, os pominhos, nós vamos agora lá, sentar ali naquela cadeira E vocês vão observar que eles vão nos acompanhar até lá, para colocarmos comida para as mesmas Então, vamos lá, galera, ó, nos acompanham, eu vou de ré, né? Esse foi muito bom esse exercício que eu fiz enquanto fui à toata, lutei jiu-jitsu, depois o pessoal vale tudo Judô, lutei karate, um pouco de boxe, e nós jogamos futebol, nós fomos militar, fizemos muitos exercícios A gente tá velhinho, ó, mas serve os exercícios, ó, andando para trás aqui, ó, e os pominhos acompanhando Vocês estão observando? Ó, chegado já aqui no jardim, aqui estão as cadeiras, ó Vou pegar a cadeira, colocar uma cadeira aqui Vou colocar outra aqui Vou mostrar para vocês aqui, como os pombos pensam, as aves animais, em geral, raciocínico E todos eles, ao nosso redor, em busca de alimento Se você pode alimentar, os pombos alimentem, viu? Porque é muito triste você passar fome, entendeu? Muito, mas muito triste mesmo Por isso que eu, tanto com dinheiro, não consigo deixá-los com fome Nem eles, nem ninguém Se for ao nosso alcance, a gente, a comida a gente dá, né? Porque é o mínimo que se pode fazer Por qualquer ser Criado por Deus, né? E Deus, ó Não nos deixa na mão E o vídeo é que Deus jamais tarda, né? Deus nunca falha E aí, garoto? E o vídeo é que Deus Bate assim, Deus nunca falha Posso baixar? Vocês vão observar aí Deusagem na vida da gente Mesmo, de verdade, em todas as formas Chegando o ponto da hora, é preciso Olha, olha só Quanta pão, né? Aquilo aqui Olha só um pouquinho ali Porque Olha ali o bem-te-vi, rapaz Bente-vi verdadeiro Olha, no partido do Paulinho Observem só com a língua Muita vontade de filmar se passa de perto Mas sempre que eu vou chegando é de boa Bente-vi é um tipo de sabiá, você sabia? É Eu lembrei da Carla Maria A Carla Maria mostrou um bem-te-vindo fazendo ninho Lá na terra dela e chamou de sabiá E acertou Lá em barroquinha Ela aqui é do canal Vida Rural Forte abraço aí para a Carla Maria Para sua mãe, para sua tia Para seu pai, para seus irmãos Para toda a sua família Ó Estou indo do Piauí aí Viu o vídeo? Estou indo do Piauí para visitar A Carla Maria Pô, Rafael e a família Muito bacana isso, né? Um entretenimento aí Pessoas aqui do Ceará Famílias do Ceará Famílias lá do Piauí, ó Através do canal que ela tem Vida Rural Sembis Pessoal assistiu o canal, gostou Formaram amizade Fizendo contato aí A família do Rafael Foi conhecer a família da Carla Maria Família do Rafael Viu de Do estado do Piauí Para conhecer a Carla Maria Proprietária do canal Vida Rural Serens Aqui no estado do Ceará Lá em barroquinha Ela faz vídeos maravilhosos Sensacionais Portanto, tá aí Vamos dedicar esse vídeo A Vida Rural Serens A nossa amiga Carla Maria E a turma que veio lá do Piauí Rafael E família, tá bom? Mas, olha a Deus Olha a Deus Foi mais um vídeo bacana Mais um vídeo legal Olha a Daniele Tudo bom, Daniele? Que é filha do meu Grande amigo de infância Nonato Peço a minha gente boa Obrigada Gente boa Nonato partiu para o mundo espiritual Dia 21 de outubro de 2021 Grande amigo de infância É assim Os homens passam, né? E a arte fica As músicas ficam Os filhos ficam E a vida prossegue Nós acreditamos Na reencarnação Da imortalidade do espírito Então, para nós A vida sempre continua Então, mais Valeu Deus Valeu Jesus Foi mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal Tchau, tchau Pessoal Olha aí O que é pombo comendo Mas já pensou Se eles não comem A fome Como seria a fome Acabei de almoçar Agora mesmo Agora eu estou tranquilo Para ficar aqui Curtindo a natureza Aqui a rua Mas com fome não dá não O pombo ali já está querendo É namorar Cortejando a pombinha Ele se ligou ali na comida Se eu não comer Deixar para namorar depois Vai comer logo São muitos pombos Valeu Jesus E hoje tem Ferrão Ferroviário e Barbalho Às 8 da noite No estádio Presidente Vargas Jogo de estreia do Ferroviário E de Barbalho também Pelo campeonato cearense A edição